Amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, estou fazendo aqui um vídeo inédito sobre moedas da Suíça, isso mesmo, francos suíços, os rápens suíços, as centavos da Suíça. A pessoa chega e diz que a moeda vale tanto que paga a vista, então eu estou vindo aqui para falar a verdade sobre as moedas. Tem muita gente se enrolando com essas moedas, muita gente comprando gato por lebre, muita gente se iludindo com essas moedas e pagando caro por moedas baratas, acho que as moedas do real já deu, a gente já está esperando esse ano 2022, se não sair as moedas comemorativas do bicentenário, deve cair muito os valores da moeda do real, então tem muita gente partindo para moedas internacionais, os colecionadores estão atrás das moedas internacionais, até quem não é colecionador, quem é ajuntador, eu sou ajuntador, tem algumas moedas, mas sempre está faltando alguma coisa, então só que eu tenho disponibilizado para mim o catálogo internacional de moedas, onde eu vejo as quantidades de tiragem, só que eu geralmente não dou os valores, os valores vêm em euro, em euro e valores da Europa, e no Brasil vocês pegam a quantidade de tiragem, comparam com as moedas do real e vejam os valores mais ou menos, dá para deduzir os valores, por exemplo, uma moeda que vale 100 euros, na verdade vale 500 reais aqui no Brasil, quer dizer, vale lá na Europa, mas aqui no Brasil a tendência é valer mais, então aqui eu trouxe para vocês as moedas, ó, de um franco, dois francos, cinco francos, tá, aqui é os centavos, né, aqui é a moeda de cinco centavos, dez centavos, vinte centavos e cinquenta centavos, que é meio franco, tá, primeiramente, essas moedas aqui, ó, de cinco centavos, tá, elas foram assim, em níquel, de mil novecentos e trinta e um, tá, não, de mil e oitocentos e setenta e nove a mil e novecentos e oitenta, tá, isso aqui é o mais recente, você vê que esse aqui é de mil novecentos e vinte e um, agora de mil novecentos e oitenta pra cá, até 2022, ela já vê assim, bronze e alumínio, tá, isso aqui não muda o valor da moeda, o que muda o valor da moeda é a quantidade de tiragem anual, mas eu vou trazer duas moedas em específico, tá, para mostrar a vocês a diferença, tem moedas, essas moedas geralmente, tem moeda no padrão medalha e no padrão moeda, então você vai separar duas moedas aqui, olha só, essas duas moedas aqui, ó, dois francos e cinco francos, olha só, vou gerar as duas de cabeça pra baixo, certo, as duas de cabeça pra baixo, então isso quer dizer que essas moedas não são reverso invertido, elas são do padrão medalha e tem duas aqui, ó, até deixei que elas são flor de cunho, ó, dois francos também e cinco francos, agora eu vou gerar elas, olha só, normal, tá, normal aqui, ó, não tô nem parando o vídeo, tá, não tá em coin holder, moeda, ó, ó, normal, essas daqui, ó, olha só, cabeça pra baixo aqui, cabeça pra baixo, então essas daqui foi no padrão medalha, isso aqui no padrão moeda, isso não quer dizer que essas daqui são reverso invertido, tá, tem épocas de moedas, tá, um período que foi reverso medalha, outro período reverso moeda, ainda tem outro detalhe nessas moedas, deixa eu botar aqui, teve um período que essas moedas, essa aqui por exemplo, eu tenho uma opção pra mostrar, isso aqui é uma moeda de cupro líquio, né, até 68, tá, as primeiras, no caso essa aqui 1921, mas tem mais de 100 anos, aqui ó, isso aqui é uma moeda de prata, tá, então eu vou, vou pegar as moedas de 5 francos, vou mostrar a quantidade de tiragem dessas moedas pra vocês verem, enquanto é isso, pessoal, vocês não esqueçam de dar aquele like, aquele joinha, que é muito importante aí pro canal, compartilhe com amigos, parentes, ó, diz, ó, tem um canal, Relíquias História, o cara tá mostrando a quantidade de tiragem das moedas, tá mostrando, né, período das moedas, isso aqui é um exemplo, moeda de 5 francos, das moedas da Suíça, 5 francos suíços, tem os francos franceses também, é isso que muita gente acaba se complicando, tá, então a Suíça tá escrito aqui ó, Confederatio Helvética, Confederatio Helvética, tá, então Helvética é Suíça, então eu vou mostrar a quantidade de tiragem dessa moeda aqui, de cupro-níquel, tá, de 1968 até 2022, tá, isso aqui é do padrão, medalha, tá vendo, isso aqui é do padrão moeda que eu mostrei a vocês, então eu vou mostrar essa aqui, primeiro, tem moedas raras, tem moedas raras, prestem atenção, eu vou ir passando e vou mostrar alguns anos que as moedas são raras, se você tivesse essas moedas, moedas que valem mais de mil reais, então tá aqui ó, 5 francos, essa aqui, essa moeda aqui na verdade é do herói nacional chamado Guilherme Théo, muita gente confunde, é a moeda de Jesus Cristo, mas não é, moeda do Guilherme Théo, herói nacional da Suíça, eu tenho um vídeo exclusivo falando sobre esse herói nacional da Suíça, então vamos lá, eu vou descer aqui pra vocês verem a nomenclatura da moeda, aqui tudo sobre ela, pra vocês aprenderem, aqui você aprende numismática de verdade, é só vocês ir pausando, tá tudo sobre a moeda, não vou ficar falando, porque senão vai demorar muito o vídeo, certo, as legendas, tá, então começando aqui pela moeda de 1968, tá, então aqui temos o ano da moeda e aqui a quantidade de tiragem, então moedas que valem entre 20 e até 500 reais mais ou menos, dependendo da cunhagem, e eu vou mostrar moedas que tem bem abaixo de um milhão de peças, moedas que valem mais de mil reais, então vocês vão dando uma olhada aí, eu vou subir devagarzinho, ó, aqui, moeda aqui, rara aqui, ó, 1900, vamos chegar nela lá, ó, 1991, chegou aqui, ó, moeda de 1991, então preste atenção aqui, ó, 544 mil peças, então, moeda, com certeza, moedas, quem tiver essa moeda aqui, 1991, de 5 francos, Guilherme, tem a moeda que vale aí mais de mil, entre mil e dois mil, dependendo do estado de conservação da moeda, certo, então vamos subir novamente, ano, moeda acima de um milhão, dois milhões, aí chegamos em um grupo de moedas aqui, ó, rara também, ó, moeda de, ó, aqui, ó, aqui, ó, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, outro grupinho de moedas raras, tá, bem abaixo de um milhão, 500 e poucos, mil peças, então, são moedas que passam de mil reais, essas moedas, então, vocês fotografam aí, anotem no papelzinho, vamos subindo, aí tem as moedas mais normais, tá, 2021, parece que não teve, quantidade de tiragem de 2021, acho que não teve essa moeda, e teve aqui já de 2022, agora vamos voltar ao túnel do tempo, vamos voltar nas primeiras moedas de prata, 1931 a 1969, tá, aqui são moedas de prata, eu vou puxar aqui, pra vocês verem a nomenclatura dessa moeda, aqui, ó, tá, são moedas de prata, ó, padrão moeda, então, tá aqui, a quantidade de tiragem dessas moedas aqui, agora eu vou mostrar, não sei se dá pra mostrar tudo em uma mesma imagem, ó, 1931, aqui é a quantidade de, é o ano, é a quantidade de tiragem das moedas, agora veja bem, tem um ano aqui, 1952, a gente vai subir lá, vocês vão olhando a quantidade de tiragem dessas moedas, aqui vai ter moedas bem mais raras, ó, vamos chegar aqui, ó, 1952, a maioria das moedas tem essa letra B aqui embaixo, viu aqui, ó, letra B, B, são essas daqui, letra B, essa de 1952, teve, um, isso aqui teve, né, conforme eu falei, ó, isso aqui é B, aqui foi BU, aqui no caso, aqui tem, mas só via data, 1952, tá, então, vou continuar mostrando aqui, vou subir mais um pouco, então, essa moeda equivale entre 3 a 5 mil reais, dependendo do estado de conservação da moeda, e vamos subir mais um pouco, mas tem aqui a moeda de 1.948, 1.948, 1.949, 1.950, e é de 50, de 37, ó, vamos voltar lá, aqui, ó, moeda de 1.937, 1.937, moedas que vale também, entre 1.000 e 2.000 reais, certo? Até 1969, então, de volta aqui, o início das moedas, para encerrar o vídeo, pessoal, espero que todos, tenham gostado desse vídeo, tenham aprendido bastante, sobre as moedas da Suíça, que compartilhem o máximo, esse vídeo, e não esqueçam de, moedas internacionais, e lá minhas pelícias, eu tenho duas pelícias, separadas só com moedas internacionais, eu tenho um canal, com mais de 2.000 vídeos, então é muito difícil, é como se fosse procurar, agulha no palheiro, mas você vai direto, nas minhas pelícias, você vai viajar pelo mundo, tá? Tem muitas coisas interessantes, sobre geografia e história, das moedas, tem um vídeo separado, explicando aqui, sobre moedas de 5 francos, separadamente, e sobre a história, do Guilherme Tell, tá? Muito obrigado a todos, pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo.